Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café logo cedo, chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal que só cresce graças a você. Vambora bater hoje 123 mil amigos, é isso, a cada semana mais mil, dois mil amigos vão chegando e vão transformando a nossa comunidade, claro, para falar da nossa paixão. Andrei Santos, na Seleção Brasileira, vai falar aqui no Café Vascaíno, é uma parceria com o canal do véio louco, o canal do Barã, grande Leonardo Barã que está acompanhando a Seleção Brasileira, fez questão de mandar o vídeo do Andrei Santos falando sobre jogar como primeiro ou segundo homem de meio campo, a cabeça está no Chelsea ou está no Vasco da Gama, tudo isso e muito mais. Preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, vem em time forte ou não vem, afinal de contas, Abel Braga falou sobre o tema ontem, Anderson Conceição está de saída, mais alguém vai embora, o Vasco vai emprestar alguns jogadores, vai aliviar um pouco a folha salarial para trazer outros reforços, afinal de contas, vai estender a janela realmente até o dia 20 de abril, vamos embora, vamos falar sobre tudo isso e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno, abrindo logo cedo com você aqui, mas antes eu já faço uma convocação, claro, para o meu amigo, meu irmão, Fernando Neto, CEO da T4T Orlando, que tem um recado super especial para você, se liga. E aí pessoal, tudo bem? Olha que vista maravilhosa, estamos aqui bem em frente ao Castelo da Cinderela, aqui no Magic Kingdom, em Walt Disney World, para fazer um convite especial para você. Você que está querendo vir para a Disney com todo conforto, com tranquilidade, para viver dias super mágicos, a T4T está aqui para te ajudar com tudo isso, tá bom? Você, seguidor do Fanático Vascaíno, tem um desconto exclusivo. Manda mensagem para a gente no arroba T4T Orlando, que a gente vai te ajudar a ter a viagem dos sonhos. É isso, você quer viajar, quer ter tranquilidade, um assessoramento no parque, para não ficar o dia inteiro no parque, filas, quilométricas, esquece. Hospedagem, aluguel de carro, aluguel de casa, você vai escolher com o timaço da T4T. E olha, os passeios nos parques são diferentes. Você ir a Disney, a Magic Kingdom, a Epcot, Island Adventure, Universal, você ir também, cara, tem muitos parques, parques aquáticos, dependendo da época do ano que você for, pegar fila, SeaWorld, olha, é uma delícia você chegar no parque meio-dia, uma hora, ficar até as oito, hora dos fogos, sete, depende do horário de cada parque, fechamento, seis, enfim, mas não perder tempo. E com esse timaço da T4T, está na descrição do nosso vídeo, você fica na cara do gol. Grande abraço, meu irmão, Fernando Neto está esperando os torcedores vascaínos por lá também. Bom, vamos então direto e reto ouvir Andrei Santos falando sobre jogar de primeiro ou de segundo homem, se ele sabia da pontuação necessária para jogar no futebol inglês, a cabeça está no Chelsea ou não está, tudo isso com as imagens do meu grande amigo Leonardo Baran. Canal do Baran está na descrição do nosso vídeo também, galera, se inscreve lá que é bom demais e todos os dias tem os cancelados. Segunda a sábado, Leonardo Baran comanda com muita, com muita categoria, hoje estaremos juntos. Então, Leonardo Baran está aqui na descrição do vídeo, chega junto com o véio louco que mandou essas imagens e respostas do Andrei Santos, o cria do Vasco. Ah, uma experiência está sendo incrível, né? É um sonho estar sendo realizado, muito feliz. Estou me sentindo em casa, me acolhendo super bem. Como você falou, né, está do lado do Casemiro, do lado do Widow. É um sonho para mim, estou vivendo um sonho e ele está me ajudando bastante e espero conseguir retribuir dentro de campo a ajuda dele, a experiência que ele me passou também. Ah, em relação ao transferência do Chelsea para o Vasco, eu fico bem tranquilo, porque se eu estiver lá no Chelsea ou se eu estiver lá no Vasco, eu posso ter certeza que eu vou estar dando o meu melhor dentro de campo. E essa experiência aqui está sendo incrível com os jogadores de Europa. Estou aprendendo o máximo e espero retribuir dentro do campeão, como eu falei. Ah, eu me sinto à vontade, né, para jogar nas duas posições. Desde a base, eu venho atuando de primeiro volante, segundo volante. De primeiro volante tem um pouco mais de diferença, né, que fica um pouquinho mais longe do gol, mas de segundo eu fico feliz porque eu estou mais próximo do gol e também eu gosto de fazer o gol, né. Então é importante estar de segundo volante, porque eu gosto de pisar na área. Andrei, quando concluiu a negociação com o Chelsea, você chegou na Inglaterra, você sabia que você não ia poder jogar? Não, quando concluiu eu não sabia, mas sabia que tinha algumas chances de eu não poder jogar. Mas eu estava bem confiante, mas infelizmente não consegui, mas cabeça no lugar, a vida que segue, para, se Deus quiser, em julho estar lá novamente. Então, mas você sabe as pontuações que você precisa? Você sabe o que você precisa fazer? Onde você precisa jogar? Que campeonato você precisa disputar? Quantas convocações são necessárias? Você sabe disso? Não, para falar a verdade, eu não sei. Eu sei por alto que eu acho que eu preciso jogar a Série A e preciso ir para o Mundial Sub-20. Então, eu fico bem tranquilo. Estou dando o meu máximo no meu clube para, se Deus quiser, conseguir alcançar os meus objetivos. Bom, até certo ponto, tem uma surpresa. Quando ele, jogador, não sabia como era feita a pontuação, qual era a pontuação que ele já teria, agora ele começou a familiarizar, mas demonstrou que está com a cabeça no Vasco e, claro, que a partir de julho, se ele realmente voltar ao Chelsea, ele vai pensar no clube inglês. Está acompanhando, está vivendo um sonho na seleção principal, sem dúvida nenhuma, ao lado do Casimiro, ao lado do Rodrigo, dos caras que ele vai enfrentar na Premier League ou em Liga dos Campeões, seja pelo Real Madrid, seja pelo United, enfim. Mas acho que é importante. Deixou muito claro que jogar de segundo homem facilita. Venho fazendo essa crítica aqui, não é de hoje, ao trabalho do Maurício Barbieri, que é bom treinador, ficou aborrecido, os que o cercam resolveram enfogueirar. Mas deixar muito claro o seguinte, tem nada contra, nada contra. Disse, repito, acho, inclusive, que acho que não tem que trocar o Maurício Barbieri. Agora, ele precisa rever os seus conceitos. Aquela história de não colocar o jogador na sua função real e tentar inventar ou achar uma posição irreal para eles, não rende. O Figueiredo, no início do ano, era colocado como? De segundo homem. Rendeu? Não. E ele não enxerga o Figueiredo como substituto ao Pedro Raul. Por exemplo, Marlon Gomes aberto na esquerda funcionou? Não. PEC aberto na direita está funcionando? Não mais. Tem que mudar, tem que encontrar uma nova variação. Andrei de 5 funcionou em relação ao Rodrigo? Não. Andrei de 8 funciona. Porra, não dá, não precisa inventar tanto. Ah, mas o Vasco está num processo de mudança, de construção, concordo. Mas o que dá certo não mexe. Inventar para trocar, ah, disse aqui que deu certo, vou trocar. Aí não. Aí faz que a galha ou pança. Não precisa. Não precisa. E os que cercam o Maurício Barbieri, fiquem chateados, não. Levem o coração, não. Entendam que aqui tem um representante da torcida vascaína que fala o que a torcida quer. O que a torcida está falando. É melhor saber por aqui do que ser enganado ou saber por outros. Estamos juntos. Bom, Abel Braga ontem na entrevista coletiva lá no CT, Moacir Barbosa, garantiu que o Vasco vai ter um campeonato brasileiro forte. Palmeiras e Atlético e Palmeiras, dois primeiros adversários, vão sentir a força do Vasco. Sim, vai ser difícil para o Vasco, mas vai ser difícil para eles também. Tenho certeza disso. Repito, reitero o que vem dizendo. Acho que o trabalho do Vasco em reconstrução já começou a dar frutos. É claro que a gente esperava mais, porque via essa possibilidade do algo a mais e que não veio. Mas o Vasco pode pensar em algo mais, sim, para esse início do campeonato brasileiro. Agora, precisa reforçar. E aí entra a capacidade de negociação do Paulo Brax, que já mostrou êxito em algumas, mas está mostrando uma velocidade pequena, baixa, para trazer outros. A gente já identificou que precisa de um 5 mais experiente. O Rodrigo vai oscilar no campeonato brasileiro. Como o Andrei está oscilando agora na volta, o Marlon vai oscilar, os meninos oscilam. Normal. Então, o Vasco tinha que trazer um 5 para ontem. Ah, é o Campo Sano. Vem ou não vem? Resolva essa negociação com o Boca e traz esse cara. Se não é esse, traz outro. Ah, o 10 não dá para trazer agora. Matias Rojas está na seleção paraguaia, vai ter uma nova rodada de negociação com o Racing. Só pode vir no meio do ano, que aí acaba o contrato dele. Se ele lá não ficar, ok. A gente até vai entender se o 10 ficar para a segunda janela a partir de 3 de julho. Agora, não trazer ninguém? Não trazer um 5, não trazer um ponta. Precisa. O Orediano ainda não foi. Eu acredito que o Orediano vai ser uma boa peça, mas ainda não foi. E o Vasco está esperando o quê? Alguns jogadores vão pedir passagem para sair e seguir a sua carreira. Zé Gabriel não tem chance. Anderson Conceição recebeu inúmeras propostas. Ontem o Lucas Pedrosa deu que o CRB fez uma proposta. Eu conversei com o empresário dele, o Daniel Nassif, que disse que vários clubes da CRB procuraram ele. Mas me garantiu que o projeto dele, para sair, tem que ser um projeto legal. Se não a cabeça é ficar no Vasco, é brigar por uma vaga titular, muito difícil. Conceição perdeu espaço, jogou contra o Bangu, mas perdeu espaço no Vasco. Léo Pelé é o zagueiro, não vai perder essa vaga. Mas claro, tem suspensão, tem lesão, isso tudo pode acontecer num longo campeonato brasileiro. Mas Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, Galarza, Vinícius, Ulisses, esses caras vão ter que sair para abrir espaço e principalmente para que eles possam jogar. Porque no Vasco não vão jogar. Não vão ter espaço. Se eventualmente Conceição, eventualmente... Bem que o Galarço Barbieri adora, mas vai ser muito eventual com esse meio campo montado. Então o Vasco vai abrir espaço na Folha. Para trazer quem? Reforços. Precisa. Quem é um reserva imediato do Piton? Menino que está jogando? Não sei. Para campeonato brasileiro, não sei. Não iria com ele. Riquelmer está voltando de cirurgia. Quem é o reserva do Puma? É o Paulo Henrique, ok? Se não jogou, não posso falar ainda. Quem é o reserva do PEC? Não é ainda o Orediano. Não conseguiu ter sequência? Então são perguntas que o Vasco precisa dar resposta ao torcedor. Ah, tem uma molecada boa na base. Concordo. Mas a molecada precisa entrar num time certinho. O Vasco ainda não está certinho. É o que eu penso. Galera, grande abraço. Até mais tarde. Olha, vou subir hoje, às seis da tarde, um corte do nosso podcast com o Zé Comeg. Ficou fantástico. Não perca, porque está sensacional. Grande abraço e até mais tarde.